Vídeo atualizado mostrando como criar uma página no novo Facebook. Vamos lá? Entra aqui no Facebook. No novo Facebook você vai encontrar uma facilidade aqui. Você vai encontrar aqui em cima o botão criar. Então você vai clicar aqui e você vai ter algumas opções. Você pode criar, publicar, story, acontecimento, página. Então vamos aqui em página. Eu já mostrei como criar um grupo. Vamos aqui em página. Quando você clica em página, vai aqui. Ter informações da página. Você vai digitar o nome da sua página. Aí você vai ter que dar o nome aqui para a sua página. Eu vou colocar... Eu vou colocar JC Tutoriais. Tá bom assim. Aqui a categoria é obrigatória. Você tem que começar a digitar com a letra A. Vai aparecer aqui algumas opções para você. Eu vou colocar educação aqui. Educação. Beleza. Aqui você pode descrever o que se trata aqui na sua página. Você pode descrever alguma coisa. Eu não vou descrever nada aqui por enquanto. Em seguida, você vai clicar em criar página. Pronto. Depois de alguns segundos vai aparecer essa mensagem para você. A página JC Tutoriais foi criada. Agora você pode adicionar imagens ou ir para a sua página para adicionar mais detalhes. Ótimo. Então eu posso fechar aqui. Agora eu tenho aqui a opção. Olha aqui. Eu posso a hora que eu quiser. Eu posso aqui clicar em descrever a página. Eu vou aqui adicionar a foto do perfil. Que é aqui ó. É bastante importante. Eu vou clicar e vou pegar aqui uma imagem. Eu vou pegar aqui uma imagem. Uma foto minha. Eu vou colocar ela aqui. Ó. Vai ser carregada para cá. Aí já aparece ó. Tá vendo? Já aparece aqui. Já ajustada. Você pode remover se você quiser. Em seguida você vai clicar para adicionar uma foto de capa. Tá certo? Aí você vai clicar aqui ó. Foto de capa. Eu vou procurar aqui uma imagem para colocar. Vou pegar uma imagem qualquer. Eu vou pegar essa imagem aqui mesmo. Tá? Uma imagem qualquer que eu tenho aqui mesmo. Aqui você vai ter que pegar uma imagem que seja mais retangular. Né? Para poder caber aqui na sua página. Aqui você pode arrastar para poder posicionar melhor ó. Você pode posicionar da melhor forma aqui para você. Isso aqui é um banner que eu fiz aqui da live de avaliação de canais. Que eu tenho feito todo mês. Eu vou voltar a fazer. Eu parei dois meses sem fazer. Já fiz agora nesse mês de outubro. E vou fazer em novembro novamente. Todo mês eu vou fazer. Tá bom? Para poder ajudar o pessoal aí. Salvar. Então fique ligado aí no canal. Vou clicar em salvar. Então nós temos aqui. Você pode editar a capa a hora que você quiser. Reposicionar, remover, carregar. Escolher fotos. A partir de fotos. Você pode aqui também trocar. Ó. Ver foto. Editar foto de perfil. Tá bom? Então você pode escolher aqui outra foto se você quiser. Aqui você tem a parte aqui de página inicial. Veja aqui ó. Eventos. Aqui se você criar algum evento dentro da sua página. Não vai aparecer aqui. Aqui você tem a opção de mais. Que são avaliações sobre vídeos, fotos, empregos, ofertas, comunidade. Editar guias. Eu vou depois falar novamente sobre cada detalhe. Eu fiz no Facebook modelo antigo. Vou trazer vídeos atualizados aqui para você. Tá? Então eu não vou entrar nesse detalhe agora não. Porque nós vamos separar esses itens. Aqui eu tenho a parte de promover. Ver como visitante. Ou seja, eu vou ver como uma pessoa não como o dono da página. Se você clicar. Aqui nós temos para você pesquisar. E aqui também tem esses três pontinhos. Onde você vai ter a opção de curtir, seguir, compartilhar. Criar página novamente. Criar uma outra página. Curtir como sua página. E convidar amigos. Aqui você vai convidar amigos para poder curtir a sua página. Olha aqui. Todos os amigos. Aí você pode marcar. E vai marcar tudo. E pode convidar. Marcar tudo. E clicar em enviar convite. Você pode selecionar também os amigos. E aqui você vai ver os convidados. Tá bom? Então eu vou marcar tudo. Igual eu cliquei. E vou enviar convite. Você também pode enviar cada convite no Messenger. Vai chegar uma mensagem para eles conhecerem a sua página. Se você fizer isso aqui. Se você marcar. Enviar convites. Tá? Apareceu aqui um erro. Isso aqui é bug mesmo do novo Facebook. Tá bom? Isso acontece. Está acontecendo alguns erros ainda. O Facebook ainda está ajustando alguns detalhes. Beleza. Para você publicar. Você vai aqui em página inicial. E aqui você vai ter a opção de criar publicação. Foto, vídeo, receber mensagens. Aqui você pode clicar aqui em criar ao vivo. Ó. Uma transmissão ao vivo. Um evento. Oferta. Aqui também você tem emprego e anúncio. Tá bom? Para você criar aqui também. Eu vou clicar agora em criar publicação. Aqui. Quando você clica em criar publicação. Você pode escrever alguma coisa. Enviar uma foto. Colocar qualquer coisa aqui. E também você tem a opção de clicar e criar. E aí você tem a opção de criar sala de vídeo. Sentimento de atividade. Receber mensagens. Comprar vales por presente. Foto e vídeo. Então eu vou pegar aqui. Vou pegar o meu avatar. Vou colocar ele aqui. Beleza. E vou publicar. Tube na publicação. Acredito que aqui é para você promover. Então eu não vou promover. Claro. Porque aí você tem que pagar. Então vamos aqui. Publicar. Acabei de publicar. A primeira imagem aqui na minha página. E aqui do lado aparece para você. Aproveite a sua página ao máximo. Aparece aqui algumas opções. Aqui algumas dicas. Aparece também informações. Pessoas alcançadas. Engajamento. Aparece muita coisa aqui. Aqui você pode inserir item sobre. Que é descrição. Mas isso eu vou falar em outra ocasião. E aqui você encontra também. As fotos e os vídeos. Tá bom? Então deixa eu ver aqui o que mais tenho para falar para você. Para poder ajudar você aqui. Nesse início. Para você dar aí os primeiros passos na sua página. Depois como eu disse. Eu vou falar mais detalhes também. Tá bom? Então esse aí é os primeiros passos aí. Mostrei como você criar a página. Colocar uma capa. Colocar uma foto também. Fazer a sua primeira publicação. E dei uma passadinha básica aqui nos itens da página. Porém. Vou falar sobre cada tema específico. Nesse novo Facebook. Atualizando para você. Falando todos os detalhes aí. De como você arrumar a sua página. Para ficar bem bacana. Tá bom? Então muito obrigado. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Tchau. Tchau.